E você, já tem o cap do Leandro Brito, o cap oficial do samba? Se não tem, corra e adquira já o seu, o link para a compra está na descrição do vídeo. Não deixe de me seguir no Instagram e também não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e o joinha, isso ajuda muito o canal a crescer. De onde eu venho todo mundo sabe como é, aonde eu moro todo mundo me conhece, sei que é preciso caminhar com muita fé, pois Deus só dá felicidade a quem merece. De onde eu venho todo mundo sabe como é, aonde eu moro todo mundo me conhece, sei que é preciso caminhar com muita fé, pois Deus só dá felicidade a quem merece. Quem vem de lá? Você, vai! Sabe o ponto do que eu já passei Quem é de lá? Quem é de lá? Quem é de lá? Nas suas mãos não pode haver Mas quem está? Vem! Dignidade e lealdade Sem goleiro Quem é de lá? Quem é de lá? Ser bom parceiro Ser companheiro Ser companheiro Coisas que o pai Me ensinou É pagode! É pagode! Sou de rima de acordo com a maré Segureiro! É pagode! Fala o que pensa e dou a quem doer Eu sou guerreiro, guerreiro, tem fé Quem mora lá, quem mora lá Sou tigre, mas de acordo com a maré Tô preparado para o que vier Eu sou guerreiro, guerreiro, tem fé Quem vem de lá, sabe um pouco do que eu já passei O que eu já passei, quem é de lá Dá seus passos conforme as leis, as leis de lá Duas palavras, duas palavras Dignidade e lealdade Me ensinou Já tá ligado no meu proceder Se o bicho pega, eu não sou de correr Eu sou guerreiro, guerreiro, tem fé Lula laiá, lula laiá, lula laiá Laiá, laiá, laiá Só quem é de lá, bate palmas aí O amor é uma flor roxa Que nasce no coração do trouxa Que se apaixona por você Vamos cantar Cheia de assunto comigo, cheia de papo de amigo Não quero me complicar e nem correr perigo O que é que eu faço contigo? Não sei se ligo ou desligo Eu tenho medo de entrar nesse caco de vidro Pra machucar meu coração na tua mão Pra ser pra sempre a segunda opção Não vou não, não vou não Não vou, não vou, não vou Pra tá no céu e daqui a pouco tá no chão Você confunde sentimentos com tesão Não vou não, não vou não Não vou, não vou, não vou Não entendo teu jeito de amar Não sou eu que vou cair nesse caô Fiz do fundo do meu coração Um poema pra te oferecer O amor é uma flor roxa Que nasce no coração do trouxa Que se apaixona por você Vambora lá Fiz do fundo do meu coração Um poema pra te oferecer o amor Bonito Pra machucar meu coração na tua mão Pra ser pra sempre a segunda opção Não vou não Não vou, não vou, não vou Pra tá no céu e daqui a pouco tá no chão Você confunde sentimentos com tesão Não vou não, não vou, não vou Não vou, não vou, não vou Não entendo teu jeito de amar Ó, quem não vai cair nesse caô Vai cantar alto com a gente aqui no canal Leandro Grito, vai Fiz do fundo do meu coração Um poema pra te oferecer O amor é uma flor roxa Que nasce no coração do trouxa Baixinho, baixinho, baixinho Fiz do fundo, fiz O amor é uma flor roxa O amor é uma flor roxa Que nasce no coração do trouxa Agora Bate na palma Lá 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 O amor é uma flor roxa Lá 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 Socorro, não bate palma aí. Palma da mão. Palma de Macumba, palma de Macumba. Quer saber, quer saber, eu não tô nem aí pro povo. Tô querendo te ver de novo. Tô aqui à disposição. Tá comendo na minha mão. Olha, deixa, olha, deixa, olha, deixa. Deixa essa gente falar. E deixa essa gente falar. Vai ficar com ele, mas pensa em mim. Vai dormir com ele, mas pensa em mim. Se tiver com fome, vai ligar pra mim. Me dá diamante, não é tão ruim. Vai ficar com ele, mas pensa em mim. Vai dormir com ele, mas pensa em mim. Se tiver com fome, vai ligar pra mim. Me dá diamante, não é tão ruim. Quer saber, quer saber, eu não tô nem aí pro povo. Quer saber, quer saber, tô querendo te ver de novo. Eu tô aqui à disposição. Tá comendo. Palma da mão, Igogó. Palma da mão, Igogó. Deixa, 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 deixa essa gente falar. Oba, ninguém paga minhas contas, ninguém tem direitos de me criticar. Deixa essa gente falar. PITI PAPARÁ Quero me esconder debaixo dessa tua saia Pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar No emaranhado desse teus cabelos Preciso transfundir teu sangue No meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer no rango pra nunca funer Fazer os meus apelos Me deixe te trazer no rango pra nunca funer Fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado Pela água venta Desse olhar infinito Que bom é ser fotografado Mas pela retina Desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez Com essa digitimia Vem logo Vem logo vem curar teu nego Que chegou de pó e lá da boemia Vem logo vem curar Teu nego que chegou de pó e lá da boemia Eu quero esconder debaixo dessa tua saia Pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar No emaranhado desse teus cabelos Preciso transfundir teu sangue Pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer no rango pra nunca funer Fazer os meus apelos Me deixe te trazer no rango pra nunca funer Fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado Pela água venta Desse olhar infinito Que bom é ser fotografado Mas pela retina Desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez Com essa digitimia Vem logo vem curar teu nego Que chegou de pó e lá da boemia Vem logo vem curar teu nego Vem logo vem curar teu nego Vem logo vem curar teu nego Que chegou de pó e lá da boemia Vem logo vem curar teu nego Vem logo vem curar teu nego Vem logo que chegou de pó e lá da boemia Vem logo vem curar teu nego que chegou de pó e lá da boemia Diga, 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 diga Dessa água não beberês Vai que beberês Teu amor é uma cachaça Meio forte, meio fraca Que eu tome e acho graça Já sabendo da ressaca Teu amor é viciante É cigarro pra fumante Eu que sou iniciante Tenho crise se fico distante Tô completamente envenenado pelo beijo Perdidamente embriagado nesse olhar Abstinência escalando os azulejos Me perguntando sempre onde você tá Inteligência não querer provar de novo Mas dependência é difícil controlar O amor das outras tem sabor de pão com ovo Amor contigo é lagosta e caviar Mais uma dose, pelo amor de Deus Mais uma dose pra eu me acalmar Dá só mais uma que a outra não deu Só faz efeito quando você dá Mais uma dose, pelo amor de Deus Mais uma dose pra eu me acalmar Dá só mais uma que a outra não deu Só faz efeito Teu amor é uma cachaça Meio forte, meio fraca Que eu tome e acho graça Já sabendo da ressaca Teu amor é viciante É cigarro pra fumante Eu que sou iniciante Tenho crise se fico distante Tô completamente envenenado pelo beijo Perdidamente embriagado nesse olhar Abstinência escalando os azulejos Me perguntando sempre onde você tá Inteligência não querer provar de novo Mas dependência é difícil controlar O amor das outras tem sabor de pão com ovo Amor contigo é lagosta e caviar Mais uma dose, pelo amor de Deus Mais uma dose pra eu me acalmar Dá só mais uma que a outra não deu Só faz efeito quando você dá Mais uma dose, pelo amor de Deus Mais uma dose pra eu me acalmar Dá só mais uma que a outra não deu Só faz efeito Teu amor é uma cachaça Teu amor é uma cachaça Teu amor é uma cachaça Essa música eu fiz em 2010 Junto com meu parceiro, meu irmão Dinei Que na época tinha uma palhozinha branca Que furava o pneu toda semana O pneu dele não cabia mais remendo Mas eu era remendado, então eu ficava a pé E quando eu liguei pra ele com a ideia dessa música Ele tava no borracheiro, pra variar E mandei a música pra ele A gente teve a felicidade de terminar esse samba Que agora eu tô registrando aqui pra todo o Brasil conhecer E é mais ou menos assim, ó O metal ela liga querendo me ver Tava quase dormindo, mas quis atender Quando ela quer ninguém segurar Eu sei da fama dela e de tudo que fez Senti que era a hora, chegou minha vez Vou balançar essa estrutura Mal entrou no carro, já foi me beijando Eu fui tirando a blusa, tava com calor Um clima envolvente, não passava gente Mas fiquei de olho no retrovisor Vidro embaçado, um corpo suado Cheiro de pecado e ela nem aí De farol aceso, de olhos fechados Quando ela tá louca, ela só quer pedir Pede aí, pede na boca Pede na boca Só quer sentir gosto de amor Se for na boca, me pede tanto Que ela chega, fica rouca Mal entrou no carro, já foi me beijando Eu fui tirando a blusa, tava com calor Um clima envolvente, não passava gente Mas fiquei de olho no retrovisor Vidro embaçado, um corpo suado Cheiro de pecado e ela nem aí De farol aceso, de olhos fechados Quando ela tá louca, ela só quer pedir Vamos nós Só quer sentir gosto de amor Se for na boca Me pede tanto que ela chega, fica rouca Só quer sentir gosto de amor Se for na boca, só quer na boca Me pede tanto que ela chega, fica rouca É beijo na boca O amor é uma flor roxa Que nasce no coração do trouxa Que se apaixona por você Vamos cantar Cheia de assunto comigo Cheia de papo de amigo Não quero me complicar e nem torrer perigo O que é que eu faço contigo? Não sei se ligo ou desligo Eu tenho medo de entrar nesse cago de vidro Pra machucar meu coração na tua mão Pra ser pra sempre a segunda opção Não vou não, não vou não Não vou, não vou, não vou Pra tá no céu e daqui a pouco tá no chão Você confunde sentimento com tesão Não vou não, não vou não Não vou, não vou, não vou